Bem-vindo ao Porto, Portugal, para a sua visita. Em apenas alguns minutos, irei fornecer-lhe um guia rápido para o ajudar a aproveitar ao máximo a sua viagem, orientação. O Porto é uma bela cidade situada às margens do Rio Douro, no norte de Portugal. O centro histórico é património mundial da Unesco, conhecido por suas ruas charmosas, edifícios coloridos e atmosfera vibrante. Atrações Imperdíveis Ribeira, começa sua viagem explorando a Ribeira. Passei pelas suas estreitas ruas de paralepípedos, admira as casas pitorescas e aprecia as vistas da zona ribeirinha. Está convidado a apreciar e degustar da famosa francesinha. A francesinha é o famoso sanduíche do Porto, uma combinação saudável de carnes curadas, bife e molho picante. É um prato imperdível que tanto os moradores quanto os visitantes adoram. Cozinha local, experimente pratos portugueses como bacalhau à braz, bacalhau com ovos e batatas, pastéis de nata e arroz de marisco. Você também pode pegar um metrô ou atmosférico para ter uma perspectiva única. Ponte Dom Luís I, caminho por esta icónica ponte de ferro de dois andares para ter vistas fantásticas do Porto. O Porto é conhecido pelo seu clima imprevisível, por isso traga capas e guarda-chuva. A cidade é bastante montanhosa, então usa calçados confortáveis para caminhar. Explore o cenário da arte da rua, especialmente nas zonas da Foz e da Boa Vista. Para saber mais se inscreva no canal do Anjo da Madrugada. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri